No dia 4 de julho, data nacional dos Estados Unidos da América, é celebrada a Declaração de Independência de 1776, ano em que as 13 colônias declararam a separação formal do Império Britânico. Feriado nacional, a data também é conhecida como Dia da Independência dos Estados Unidos. O país é localizado na América do Norte e possui diversas relações diplomáticas com o Brasil.